Um idoso foi preso esse final de semana em Igarapava. Ele teria abusado de dois adolescentes que estavam no sítio dele. Um dos jovens é filho da atual namorada do idoso. Inclusive, uma das vítimas filmou os abusos, o que ajudou na prisão desse homem. Veja. Essas imagens foram gravadas por um adolescente de 12 anos. Muitos mostram o momento em que o idoso senta ao seu lado no sofá e acaricia as pernas. Mudar de canal é aqui, ó. Você vai pra frente e pra trás, sabe? Aí você vai mudando pra frente, tá ligado? Entendeu? Em seguida, o empresário Osmar Pereira de Castro se levanta e pede para que o garoto fique em silêncio. Nesta outra imagem, o garoto vai até a cozinha para tomar água e, incomodado, chega a pedir para que o idoso o deixe em paz. Nesse momento, o empresário mostra as partes íntimas para o adolescente. Nossa, deixa eu beber água em paz. Além do garoto, a filha da namorada do empresário, de apenas 14 anos, também foi assediada. Ela aparece em uma das gravações. A irmã da adolescente esteve na delegacia para prestar depoimento. E disse que a jovem e o amigo foram ameaçados de morte, caso contassem dos abusos. A jovem de 20 anos também conta que já recebeu ameaças do namorado da mãe. A mão, assim, no bumbum dela, nas costas, mas ele foi mais no menino. Ele passava a mão, ele tirava as partes, aí ele dava sinal com a mão, piscava e mandando ficar em silêncio. Para que eles não contassem nada para a sua mãe. Nada, porque senão ia morrer. É. E aí, esse coleguinha da sua irmã, percebendo isso, acabou fazendo essa imagem. Falou para ele, pega o celular e filma. E aí ele pegou, aí tem um momento que ele está vindo da cozinha, aí ele fala assim, me deixa em paz, eu só quero beber água. Aí ele vai e tira, mostra. A parte dentro do banheiro também? Também. É a maior nojeira. Você falou que ele já teve uma atitude dessa com você também. É, ele teve umas falas bem sobre o que aconteceu com o caso comigo. E ele tirou onda falando que ia ser meu primeiro estupro, como se fosse uma coisa normal. E ali para mim acabou a graça. Nunca mais quis contato, nada. Durante depoimento, os dois adolescentes de 14 e 12 anos disseram que os abusos aconteceram enquanto a mulher estava dormindo. Com medo de novos abusos, o casal de adolescentes acabou fugindo do sítio e andou cerca de dois quilômetros por uma estrada até chegar na casa de familiares e contar o que tinha acontecido. Na tentativa de disfarçar a atitude, o idoso acordou a companheira e disse que os adolescentes haviam desaparecido. A mãe de uma das vítimas estava com o empresário há pouco mais de dois meses e jamais percebeu nada de errado. E aí eles saíram correndo e ele foi atrás, né? A senhora não percebeu, a senhora estava dormindo. Não, estava dormindo, porque na hora que eu fui dormir, ele também estava deitado, sabe? Aí eles foram atrás, ele foi atrás deles, né? Ela me falou. Aí ele voltou e me chamou, como se nada tivesse acontecido, né? Que os meninos não estavam lá mais, tinham sumido. Eu falei, mas como assim? Eu estava aqui agora, né? Estava tudo normal e eu não percebia nada. E assim, momento algum nem eles passaram isso pra mim. Não fizeram gesto nenhum, assim, pra mim. Porque ela falou pra mim, se ela falasse, ela ficou com medo de fazer alguma coisa comigo, entendeu? Então, assim, eu não percebi nada, porque ela não passou gesto nenhum pra mim. Então não deu pra me perceber. Os abusos aconteceram em um sítio, na área rural de Garapava. A polícia militar conseguiu prender o suspeito em casa, que negou o crime. Segundo a mãe, depois a gente teve um contato com ela, ela detalhou mais sobre o fato. Ela estava dormindo, né? Por volta de três horas ela foi dormir com o companheiro e as crianças. E que, enquanto ela dormia, as crianças depois relatou pra ela que ele acordou e foi em direção às crianças, né? Abusando sexualmente das duas crianças aí. As crianças fugiram, o atual namorado procurou a mãe, falou pra ela que as crianças teriam fugido, que ele não sabia o motivo. E começou as buscas com a mãe pelas crianças, porém a mãe não sabia de nada. Ficou sabendo posterior, quando as crianças informaram a irmã mais velha, que estava pela cidade de Garapava. Apesar de ele não ter confessado, mas o garotinho de 12 anos acabou fazendo algumas imagens ali que provam a atitude dessa pessoa, né? Sim, fez algumas imagens, né? Imagens bem pesadas. Imagens essas foram transferidas para o delegado, o doutor Luciano aí. Osmar foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a cadeia pública do Guanabara, em Franca. Olha, e aquela história, mais do que, né, essa sensação que eu tenho, que você tem, de nojo, né, de ver uma pessoa asquerosa fazendo uma situação como essa com crianças, além de tudo isso é crime, é crime o que esse cara está cometendo. É abuso, estupro de vulnerável. Ele está, aquela cena que ele aparece alisando o menino de 12 anos, um adolescente, está aí, ó, no sofá. Essa, aí ele manda, aí o adolescente, a criança aí, ó, ficar quieta, fica colocando as mãos na parte íntima, né? Olha lá, manda, depois, olha lá, e faz assim com a mão exigente e depois vamos lá, né? Vamos fazer alguma coisa. E o pior, na cozinha e no banheiro, o assédio continua. Imagina, olha lá, aí ele chega a colocar, né, a parte íntima pra fora. Olha que absurdo, gente. Olha que situação, você fala, Tiago, que nojo desse homem, né? Dá vontade de fazer o quê? A gente não pode fazer nada, porque a polícia tem que fazer. E a polícia fez, agiu rápido, tirou esse homem de circulação o quanto antes. Agora, isso porque, graças a Deus, o adolescente de 12 anos, ele conseguiu, teve cabeça, pra conseguir registrar o momento do abuso, né? Porque em muitos casos, as crianças, os adolescentes, não conseguem registrar, não conseguem fazer uma prova pra usar contra o homem. E aí o adulto tenta inverter a situação, né? Não, não é comigo, você acha que eu faria isso? Eu sou empresário de respeito, eu sou um senhor que já tem certa idade. Tá aí, ó, um senhor que às vezes tem até cabelo branco já e fica aí fazendo, se passando, né, pra uma pessoa boa. Uma pessoa que tava ali namorando a mãe dessa menininha e, na verdade, ali por trás é um abusador, um estuprador, que chegou a falar pra menina o relato dela, que ela sofreria o primeiro estupro da vida dela com ele, né? Olha que absurdo, olha que situação, agora, tá preso, tá na cadeia e tem que torcer pra ninguém lá dentro ficar sabendo que ele fez isso, né? Porque a hora que estuprador cai na cadeia, a hora que ele é preso, ou ele fica em cela separada, porque se ele cair numa cela onde o pessoal falar que ele gosta de ficar colocando as coisas pra fora, de ficar molestando meninos e meninas aí menores de idade, né? Se contar, aí, a pau cai a cor pro lado dele. Aí o bicho pega, claro, a gente nunca aconselha justiça com as próprias mãos, mas eu imagino a situação dessa mãe, a cabeça do pai, a cabeça dos irmãos, dos parentes, dos amigos, vendo essa cena medonha, essa cena nojenta e, claro, acima de tudo, esse crime cometido por esse velho, né? Por esse homem asqueroso que fez isso contra essas duas crianças e agora a polícia vai investigar pra tentar entender o histórico desse homem. O histórico desse homem, porque, olha, tem que ter muito sangue frio pra quem é pai, pra quem é mãe, a hora que fica cara a cara com um homem desse e não fazer nada, né? Porque imagina só, por que que ele não vai, não entra na cela agora que ele tá preso lá, bota ele na cela, que tem uma, manda lá pra penitenciária, que tem um monte de preso e fala, ai, pessoal, ó, tô aqui, ó, ei, vou estuprar todo mundo. Por que que você não fala pros caras dentro da cela aí, hein? Chega lá e fala que vai estuprar todo mundo, você não é o cara, o bambambão, o bonzão aí que passa a mão em criança, que vai estuprar a menina pela primeira vez na vida dela, que você, que ela tá falando isso aí, hein? Esse empresário que você viu? Vamos continuar acompanhando esse caso e, claro, qualquer novidade, atualizando aqui no Balão Geral. Denuncie, tá? E cuidado com quem você se envolve, quem você põe dentro da sua casa, tome muito cuidado. É um relacionamento de dois meses que pra essa mãe poderia ter custado um estupro da filha dela, tá? Então tome todo cuidado do mundo com quem você se envolve, quem você coloca dentro da tua casa, quem dê cara não vê coração, tá? É lobo em pele de cordeiro. Fique esperto.